e aí galera do youtube beleza mais vídeo de coringa tutoriais e hoje um vídeo muito especial vocês já estão vendo aí que é uma unboxing do meu novo headset que eu ganhei de aniversário eu fiz de aniversário dia 14 e hoje é dia 18 não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo dia 18 pode ser que seja outro dia mas eu estou gravando dia 18 e foi meu aniversário dia 14 eu ganhei esse headset aqui ó LifeChat LLX3000 esse é o meu novo headset novo não porque eu não tinha headset antes tenho agora então e agora vou fazer a unboxing aqui dele primeiro vamos ver aqui o que diz aqui atrás dele faz quatro dias que ele está guardado aqui e eu não abri ele ainda só para mostrar para vocês então é isso aí aqui nessa aqui tem três idiomas tem espanhol inglês e português e eu vou dar uma lida aqui nos requisitos do sistema que aqui diz aqui os termos de licença devem ser aceitos para que seja possível baixar o software aí diz aqui os sistemas operacionais que ele aceita que ele que ele ele entra então que é o windows 7 windows vista windows xp e é isso windows vista xp e windows 7 eu conheço o site que vende esse mesmo modelo eu vou estar deixando a descrição aí do vídeo aqui para você quiser dar uma olhada e ver o preço e quiser dar uma olhada então é isso aí e aqui para você você vai ter que instalar os drivers de instalação dele e você vai precisar de internet para instalar ele e aqui diz mais um monte de coisa chata e aqui clareza conforto e facilidade aqui diz tem cabo flexível de um ponto oitenta metros então é isso o microfone movimenta de 180 graus o microfone do headset que está aqui ó mano aqui ó o microfone é 180 graus ele se movimenta tem controles de volume em linha não sei o que é isso microfone embutido ah isso a gente sabe né é um headset tem um microfone embutido microfone embutido e usb ele é usb tem alguns que é aquele aquele aquela entrada de fone de ouvido que é estranho humm mas é isso é o que diz aí de importante aqui humm na embalagem então agora vou pegar uma tesoura vou dar um pause aqui vou pegar uma tesoura e vou e vou cortar aqui que aqui está escrito onde abre ó abre aqui e tal que tem um simbolozinho de uma tesoura não estou mostrando meu rosto como vocês podem ver também não vou mostrar né e tem dois buraquinhos aqui que é acho que é aqui que é pra que é pra abrir a embalagem então é bem lacradinho aqui é é ali então eu vou pegar a tesoura e já volto peguei a tesoura tesourinha e agora a gente vai abrir humm vamos abrir aqui então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ae ee Tchau, tchau. 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 Então, estou tirando aqui o papel já e o headset está ali, deixa eu tirar o papel aqui, aqui vem o papel e o headset está aqui. Vou então tirar ele aqui com cuidado para não estragar. Ainda ele não sai porque as laterais aqui estão bem difíceis. Vou dar uma cortada. Então, eu acho que agora vai estar saindo aqui da embalagem. Então, acabei de tirar aqui da embalagem, o headset. Aqui o microfone, o microfonezinho dele e o headset aqui com USB aqui. E vamos, e eu acho que é isso. A unboxing deu mostrando meu novo headset aqui para vocês. Então, galera, vou estar deixando aí o link na descrição para vocês verem o site aí onde vende eles, vende esse headset. Para vocês verem, se vocês quiserem comprar aí. Eu não sei quanto custa, eu ganhei de presente de aniversário, como eu disse. E eu acho que vai ser bem útil. Obrigado aí, minha irmã, por me dar esse presente aí. Valeu mesmo. E é isso. Valeu, galera. Esse foi a unboxing. Mostrando meu novo headset. agora eu vou instalar ele e vou começar a usar aí. Então, veja o meu próximo vídeo aí e ver como vai ficar o áudio. Vai ficar muito melhor aí então. Valeu. E aí